Quer comprar gift cards para recarregar aqueles Gimas na sua conta? Acesse reidoscoins.com.br Eita, Lobby, já deixou a primeira, alemão vai deixando o segundo. Vai se complicando e você vem com a gente do jeito que você gosta. On fire, vai caindo também um, como é espetura. Vai levando de Lobby Singularity. E agora é o Singularity. Voltou de Lobby. Bradoque, o pessoal vem falando do tourzinho. É, rapaz, temos tour, temos Scorpion. Templicar demais, vai ter que buscar posicionamento. Tomou aquele fridói. Vai complicando, vai de boca, que não tem sopa, meu parceiro. Vem de boca e tomou aquele famoso. Vem para o avanço, Rick, na tela Aniato. Vai se complicando, Shazam. Vai dando muito trabalho e você vem com a gente. Pageta no chão também. Olha esse do cara chegado para os spots. Olha a Nóxia avançando. Como a gata vem disso, tem três squads. Vai acontecendo o pampeiro. T10, já vem para o avanço. Vai caindo mais um, Silvio, vai se complicando. E agora, Silvio. Vai voltar de logo, vai finalizar. Jovem Shot, valeu todo, levou o segundo, Gil. Jovem Shot, vai ter dois abaixo da conta vindo. Vai quebrando, vai quebrando, deitou mais um. Que é isso, meu parceiro? Que é isso? Olha o pampeiro, vai finalizando. Leva de lobby, triple kill para ele, Gil. Está no nome. É, então a gente já vai para uma próxima. Já vem BDL naquele spik. Pessoal não se aguenta. Pessoal abracif, pessoal quer vir para a trocação. Insanamente insana. Vai tentando levar mais um. Medelino vai se complicando demais. Também vem o avanço mais. Já leita o primeiro. Vai cair no segundo. Vai computabilizando mais um abate. Vem complicando para BDL. E agora, BDL. Vem para o avanço. O flash conseguiu revertar a trocação. Vai cair no mais um. Vai cair no assalho. Vai anotando. Vai anotando que BDL também já volta para o lobby. E arco-íris que eu estou vendo aí no mapa. É uma coisa que a gente quase não vê tanta equipe assim junta. A Noiz aqui em um bom posicionamento. Perderam tudo ali. E vai recebendo o rush da Bank. Vai recebendo o rush. Já perdeu para o primeiro jogador. Provavelmente estava um tanto quanto desligado. Já voltou de lobby. Vai ficando somente o Braddock. Sub-Zero Scorpion. A torcida vai a delírio. Cadê a torcida da Noiz no chat aí, rapaziada? Vai mandando os coraçõezinhos ver se tem torcida da Noiz, hein? Agora eu quero ver. Cadê a torcida da Noiz? Enquanto T10 já vai chegando também para o Pampino. Vai se complicando. O pessoal não para. É coisa boa demais. Você vem com a gente. Vamos que vamos estelar essa aplicação. E a gente vai para lá. Agora aquele famoso T10 já levou mais o quê? Isso. O Gil aqui. O que o Gil está fazendo, meu parceiro? Já levou todo mundo. Enquanto vem Noiz na tela. Scorpion está caindo. Braddock. Vem a voceira para cima da Bank. Vai se complicando. Deitou dois que errou. Só tomou aquele esquido. Vem para o avanço. Está no chão. Vai se complicando. Somente sub-zero. Vai tentando rotacionar ele. E a Gago. De upshot. Já encontrou o último. Vai avançando. Vai fazendo aquelas parede de gelo. Mas vai ver como não. Vai tomar escote hype noise. Vai se complicando. Porque vem que vem muito forte. É questão de tempo. Vai explotando o último jogador aqui. Senhor forte na tela. Pegando o pedido. Chega a goleva de lobby. Enquanto o BM também. Vai levando o pessoal da punch ali. Punch caiu, aliás. Na tela. Alemão. Vai dando aquele famoso. E agora T10. Vai levar T10. Vai se complicando. Enquanto a gente vai trocando aqui. O pessoal da instruz também vai caindo. Mansão Rei também vai dando muito. Vale bem. Avanço. No nox. Já perdeu primeiro. Vai dando aquele famoso. Olha T10 que está fazendo. Olha o Gil deitando mais um. Já vai sucumbindo. Vai complicando demais para eles. Você vem com a gente. Está na tela Gil. Vai para avanço. Vai levando mais um de lobby. Já está com seis abates. Se quer mais. Vai complicando para T10. Feito jogador de amorto. Levanta de lobby. Já foi exportado. E agora lobby. Finalizado. Não tem como. Sete abates. Enquanto o Angel. Já vem para avanço também. Que isso. Não para. Vai. Olha o que está acontecendo. Esse Pampira aqui. Vai dando muita bala. Vai subindo aquele palco. No Black Minson. Vai complicando para a mansão Rei. Coloca lá no fundo também. A gente tem o pessoal avançando aqui. Rapaz. Ela da BM. Dando bala para cima da mansão Rei. Já vai se complicando também. Pessoal da DR. Pampira vai acontecendo. Vai tendo trocação. Adoidado gata. Trocação. Adoidado. Esse gente gosta. Vou ter fechando aqui. Até o momento. Eu creio que vai fechar na água. Mas as equipes vão se encontrando aqui. A gente ainda tem quatro equipes. A equipe. Eu não consigo ver. Mas é a número quatro. Ele rosinha. Que no caso é a T10. Está tranquila. Eles vão vendo a trocação de tabela. Vão assistindo de camarote. E pode ser que garanta um boi. Por não estarem. Trabala que é o momento. Trabala que é o momento agora. Vai mandando sua torcida. Energia positiva para a rapaz. Ela que vem agressivando. Na tela para vocês. É o Tuzinho? Não. É o MSL. Naquele speak. On fire. Vai castigando. Dá uma bala na cabeça da rapaz. Olha aqui. Nossa meu parceiro. Mais uma leva de lobby. Deitou mais um. É 2x1 bem muito forte. T10. Está merecendo um buia. Vai castigando. Falta somente um tiro. Está lá. Montorinho aí. Pelo amor de Deus rapaziada. Sim, mas até então eu também não tinha. Faz a hashtag aí, gata. Ajuda o montor. Pelo amor de sujo. Medellin fazendo aquilo que a gente gosta. Aqui, aquela quebra de carro. Que isso, Lassalho. Desse jeito você me castiga. Já deu muita bala. Deitou o primeiro. Foi um puto só. Já caiu o primeiro. Deitou o segundo. Eita, você viu. Vai complicando. É. Tomou aquele esquilo aí também. Vem, Neto. É 3x2. Insanamente isso. É isso. É isso. Vai, vai. Volta de lobby. Escolha em trabalho. Que fez um top 2 na partida passada, hein. Vai subindo aquele capa. Ele abre. Já vem para avanço. Já vai avançando aqui. Cheirinho também. Pessoal da noise. Já vai se complicando. Olha como vem o trem bala. Já vem Bradói. Já vem tour. Já vai. Isso que a gente quer ver, meu parceiro. 11 equipes. Aí estão o primeiro tour. Vai cair no primeiro. Vai complicando demais. Já está no chão. Ele abre. Vai se complicando demais. Brinke. Já tem a vantagem no mecanoise. Vai tendo a levantar o jogador. Enquanto o subserva ele entrou o segundo. Vai complicando demais. É questão de tempo. Vai conseguir squad wipe. Já vem Scorpion. Fazendo aquele famoso. Olha. Já abriu. Está abriu. Está abriu. Está abriu. Está abriu. Está abriu. Já leitou mais um finalizando. Que isso, Brinke. Vai voltar de lobby. É questão de tempo. Você vem com a gente. Muito obrigado pela sua presença. Ativando aquele modo 1. Scorpion. Vai espotando mais um. Vem espotando o último jogador. Vai dar aquela entradinha que vai entrar no covilho da rapaziada. Está caindo o primeiro. Vai cair o segundo. Vai jogando aquele jeito. Que isso? É o pampeiro. Vai acontecendo. Squad wipe. Volta de lobby. Já conseguiram levantar. E aqui a dungeon do cune. Então está tudo tranquilo. Coisa boa demais. Mas imagina essa dungeon daqui agora no parceiro. Imagina se ela cai. Vem para cima Blackman. Vem avançando para cima da BDL. Quem é isso? Se ele escapa, deitou. Já vai complicando a BDL. Vai caindo demais. Foi só feitinho. Somente Benítez vivo. Vai tomar aquele esquiroida que vem para o avanço. Vai ser rotacionando. Vai ter dando a pega. Ele acredito. Volta de lobby. Vem para cima da mansão rei também. Se tiver granadinha aqui. Faz a boa meu parceiro. Se tiver granadinha aqui. Faz a boa. Vem para o avanço. Na fiala. Vai ter aquele famoso. Então aqui da lota no chão. Está caindo primeiro. É complicado. Vai trair ele. Vai caindo mais um. Que é isso Scorpion. Já tomou bala também. Somente tu e agora tu. Vai levar todo mundo. Vai levar todo mundo. Vai voltar de lobby. Squad wipe. Noxos. Com o segla da nossa. Vai tomando conhecimento. AMV na fiala. Vai rotacionando. E você vem comigo. Vai dar aquele jump shot. Vai espalhando mais um. Vai finalizando mais outro jogador. Medellin vai voltar de lobby. É questão de tempo. Vai se complicando Medellin. Vem muito forte o Noxos. Noxos quer vir pro go. E acabou mais um. E fica de wyop. Mansão rei. Deu aquela famosa papadinha. É duas equipes. 4x2 engata. 4x2. Mas a gente tem a vantagem da safe ali. Se eu não me engano. É da Noxos. Além de vantagem da safe. Eles tem uma grande vantagem de cover. Mansão rei. Tem somente uma pedra. E algumas árvores. Pra avançar. Pegar safe. Já tá muito curto. É. Bem notado. Mansão rei. Não tem o que fazer. A não ser da bala. Mas já caiu o primeiro. Vai complicando. Que que é isso. Pessoal. Vem avançando. T10. Deitou o primeiro. Já vai complicando demais pra eles. É isso que a gente gosta. Vamos aquecendo aqui. Aquece aí também. Que vai começando rapaziada. Eita morindo. Mas não somente alemão e lobby. Vai se complicando no Axos. Vai pra não voltar muito cedo de lobby. Pessoal que fez o buia na partida passada. Tá somente alemão. É questão de tempo. Já volta de lobby. Enquanto o BDL também vai derrubando. Não tá perdendo o primeiro. O BDL já chegou. Pegou um abate. Já levou se eu não me engano aqui. Sub-0 né. Exatamente. Sub-0. Que provavelmente ali ó. Tava com sinalzinho de internet. Tinha caído. Desde o início a gente tinha observado. E vamos lá pra ela. Braddock. 11 equipes. 42 jogadores vivos. E vai começando. Naquele ritmo tremédico. Alucinado. Vem dando muita palavra. Braddock. Scorpio tentando pegar o posicionamento. Medellin. Temos aqui também uma Black Manson castigando. Enquanto uma civil. Já vai levando a Medellin. Meu amigo. Começou. É isso meu parceiro. Que a gente gosta. Na tela pra você. BDL. Vem pra avanço. Mapinha pegando fogo. E você mais do que? Nunca já leva de lobby. Manson rei. E o squad wipe. Mais uma equipe que volta de lobby. Vai pegando fogo. Gata daqueles piques. 10 equipes. 37 jogadores vivos. E o pessoal vai ativando a moda 1. Vai ativando a moda 1. E a gente sabe. A gente sabe aqui que já está permitindo a trocação. Várias equipes disputando a mesma cauda. O Bardo aqui. O Sr. Fox está no chão. Vai se complicando. Somente duas equipes em safe. E vem pra avanço. Na tela. Scorpion. Vai tomando aquele famoso. Vai tentando rotacionar. Aquela gelibiribinha. Não vai pegando ninguém. Vem o Braduaque. Tur. Vai observando a rotação da Bink. Bink pode chegar também. Enquanto o Medellin. Já vai dando muita bala. Caiu o Braduaque. Vai complicando o Scorpion. Vai levando mais um. Vem muito forte. Medellin. Já complicou somente Tur. E agora nós. Medellin. Já leva dois de lobby. Já vai complicando. Enquanto o Bink. Já vem pra avanço. Passando a civil. Você vem com a gente. Tem tudo no aço. Na tela. Locação eminente. Cair no primeiro do civil. Vai complicando demais. Iliab vai vir pro rush. Vem muito forte o Bink. Bink não tá tomando com esse Bink. Fez uma ótima primeira partida. Uma segunda partida razoável. E vem muito forte em Calahari. Na tela. Vai dando bala a Gago. Então não subiu o famoso. Enquanto temos aqui uma Medellin. Já com três abates. Vai complicar demais pro Tur. Que tá sozinho. Vai tentando rotacionar. Franquear pra cima deles. Não tá nem sabendo, parceiro. Tá sozinho. Mas vai dar bala. Do mesmo jeito. Vem pra avanço. Civil. Shazam. Pajé TV. Tá lê, parceiro. Naquele speak. Lc. Deveu dois de granadinha. Vai dando bala pra cima da Bink. Somente o Crazy. Vai voltar de lobby. Vai tomar Sprat Wipe. Questão de tempo. Questão de um segundo. Já vai ficar sigando demais. Você vem com a gente. Vai cair no segundo. Vem pra avanço. Vai tomando bala das costas. Enquanto isso. Iliab tá deitando mais um. Vai complicando pra singularity. Vai botão de lobby. Também civil. Sprat Wipe. Bink. Colocações eliminantes. Nove equipes. Shazam. Já vai com brigando demais. Pra equipe da Angels também. Já tá sucumbindo. FN Shields. Vai trocando. Vai trocando. Aqui é todo mundo. E dançando a mentir. Sando pra você. Na tela. Cala a raiva. E vai pegando fogo, gata. Vai pegando fogo aqui. E do jeito que a gente gosta, né? Tem duas Vector. Tem doze nova. E tem granada comendo aqui. E o rush. E apenas uma equipe que teve. Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. São oito equipes ainda. Turma deitou o primeiro aqui da Medellín. Dá um 3x1. Se levar todo mundo. Vai fazer estrago. Deitou o primeiro. Falta mais dois. Balbal na tomão dele. Vai tentando disputar o seu segundo inimigo. Tá na avança, Medellín. Vai. Complicando demais pra nós. Vai pegar o pedinho. Deitou mais um. Que isso. Deitou dois. E poke o pulgado do turma. Já leva de lobby. O que que ele fez, gata? Levou um. Levou dois. Levou todo mundo. Levou todo mundo aqui. E olha só. O turma dando trabalho aí, hein? Pra todo mundo. Vamos ver o que ele vai fazer sozinho aqui nessa seita. Subiu aqueles famosos. Vai tão complicando demais pra ele. Temos também totalmente o turma aqui pra nós. Enquanto trocação vai pegando fogo o Angels contra a BM. Vai dando aquele famoso coisa. Toma aquele famoso vai. Complicando demais. Lock na tela. Tentando rotação na boxizada. Vem pro avanço. Vai tentando complicar demais. Confissão da Branc. Totalmente Lordizada. É questão de tempo. Vai tomar squad wipe. Tá na marcação. Aqui são seis equipes. Enquanto ADR já vai sendo sucumbida pela Singularity. Singularity já vai detendo mais um. Que isso. Olha como vem a Singularity dando aquela espapadinha. Marotando todo mundo. Uma ótima posicionamento de rapaz. E aí só falta um jogador. Quebrou a Black Minson. Já foi esportado o Double Back. Vai ativando o modo 1. Já colocou aquele genio na cara. Vai passando. Vai passar ninguém. Já vai sendo finalizado. Volta de lobby. Sem peguiça. O Singularity continua. Já são seis abates. Sem perder ninguém. Porque já foram levantando o Black. O Singularity teve uma visão aqui. É excepcional, hein, gata. E olha o que o Cauê fez. Já finalizou a Singularity. Agora sim. Eles pulam com fono. Pulam tranquilos. Leva e solto. Sete abates. Acho que toda a cal que você pula nos mapas, eles deixaram um delay de 10 HP, né? Porque a gente tinha... Eu sou da época, meu parceiro. Porque a gente caiu em cima de Factory. E pra descer de lá, ai, ai. Só pulando. Infelizmente, pulava, meu parceiro. Era complicado. Eu também já fiz bastantes. Quem nunca, rapaziada? Quem nunca? Duas equipes vêm avançando Singularity. Tá tudo boa. Exatamente. Vai caindo mais um. É complicado demais. Só falta o último. Vem muito o fight. Vem pra buia. Single light. Não perde mais. É questão de tempo. Cauê vai exportando o último jogador. Vem dando muita plama. Finalizando o mané. Ah, o leva de lobby. Não importa os contores. Nem todas são, né? Acho que mostra o Audi, hein. Já vem Audi. Já vai exportando. Jump shot. Marotando. Olha o que o VTR quer ver. Marotando mais um. Vai errando. Que isso, Audi? Aí não, meu parceiro. Vem pra avanço também. BMW. Vai compreendendo demais pra PM. PM vai tomando aqueles famosos. Vai tomando aqueles que dói. Aqui o Audi tá vindo atrás, hein. Não quer saber de nada. Bavão na mão dele. Vai tendo uma notar. Vai saindo fora. Ele tem o primeiro Audi. Leva de lobby. Vai finalizou primeiro. Vem pra avanço. BMW na tela também pra vocês. GTR, o Audi. Vai compreendendo pra PM. Contra o Audi. McLaren. Vai tentando exportar seus inimigos. Tá na tela. Misterioso. ADR. Da Cruz. Uma trocação que vai ficando boa demais. E você mais do que nunca vem com a gente. Tamo junto demais, Marcos. Tá caindo. Tamo aquele famoso. Mais um de chão. Pessoal da GTR. Vem muito forte. Daquele feito. On-fire McLaren. Já finaliza o seu abatiza. Por enquanto já levou dois de nove. Já levou o terceiro. Que isso, Audi. Já finaliza. Double Q pro Audi. Vai complicar pra PM. Então somente o jogador BMW. Vem muito forte. Vai exportar o último. Já vem pro avanço. Já vai sendo exportado. Vai dando como aquele famoso. Vai tomando mala. Vai caindo aqui primeiro. Vai tomando aquele balinha. Triple Q pro Audi. Pessoal da Hot Wheels. Vai passando o carro. É isso, mano. Já temos aqui o pessoal da Streaks. Igor Cis na tela. Vai rotacionando pra cima da astronauta. Pode complicar demais. Vem que vem na tela pra vocês. Enquanto BDL vai trocando. Vai levando mais um de lobby. Ela também vem pra avançar no bag. Vem complicando demais. E você é nosso convidado. Eita. Já deu bala. Vai cair no segundo. É complicado demais. Enquanto NTC já leva mais um. Vai levando de lobby. BDL foi comendo o Quad Wyvern. De novo caindo também alto. Vem dando rotacionando. Deitou o segundo. Vai finalizando o terceiro. É questão de tempo. Potento. 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 Né. Lezava de lobby. Pitbull. Só pitbull de raça. Vai avançando. Dois cabos deitou. Dois cabos deitou. Meu parceiro. Vem pro avanço King. Você que tá chegando. Vai deixando seu like. Mandando sua mensagem. Tudo no ar. São fire. Vai ativando aquele modo on. Ai. Que que é isso. Eita. Meu parceiro. Ensegui. Não bota a cara não. Não bota a cara não. Toma bala. Já vem. Olha quem tá chegando. Olha quem tá chegando. Olha nossas irmãs. Já vem chegando. Trocação insana. Vai acontecendo. São três equipes. E você vai vendo com tudo. Já vai complicando demais. Tornado já levou primeiro. Vai dando muita pra finalizando. Já foi de lobby. Civil. E squad wide. Volta de lobby. Duas equipes. Naguará. Muito forte. TG. Vai se complicando. São temos sete equipes vivas. Na tela. Que Alice. Oaks. Tome. Naguará. Vem num dia inspirado. O que é isso. E TG. Apenas um jogador abatido. Porém. Ele já vem aí de uma trocação. Né. Montoro. Com a civil. Então. Vamos ver. O que que vai ser. Mas provavelmente. Naguará tem grande chance. É. Naguará tem grande chance. Já perdeu o primeiro. Vai deitando o segundo. É complicando. Tem a vantagem no Nek. Tem que levar de lobby. Seou. Já finalizou o tornado. Dois abaixo. Vai disputando mais o terceiro. Vai complicar. A própria rapaziada da TG. Vai tendo que sair fora o King. Pitbull. Só Pitbull de raça. Vai subindo aquele famoso Kelly. Vai complicando demais. E agora Kelly. Agora o Seou. Que estou mobile. Olha o Pitbull. Já vem avançando o TG. As vacas contrárias. Vai ficando maluca. Vai ficando feliz. Vai dando muito trabalho. Vai complicando demais. Você vem com a gente muito forte. Vem King. Na teala. Pitbull. Só Pitbull de raça. Jumpshot. Marotão no Tornado. Então mais um. Volta de lobby. Tornado Triple Kill. Você que está chegando. Vai deixando seu like. Vai avançando. Vai ativando. Meu parceiro vem ativando. Vai que vem aquele speak on fire. Você que está chegando. Vai deixando seu homem. Vai caindo. Vai dando seu like. Vem para avanço. Vai complicando. Vem para avanço. Vem ganhando muito. A bala Scorpion. Vai complicando demais. Você vem com a gente. Vem observando. Vem que vem Luca. Vai complicando. O que é isso? Já caiu o primeiro. Vai cair no segundo. Vai deixando mais um de lobby. Vai complicando. O que é isso? Squad War. Exatamente. Montoro. Só recapitulando. Então a gente estava vendo aí a trocação. A TG. Se viu. TG levou melhor. Chegou na Guará. Na Guará levou melhor. Chegou nós. E nós levou melhor. É, mas já vamos ficar de olho, Isa. Porque quem está chegando. É os carros. Já vem chegando e você vem com a gente. Já vai ativando aquele modo 1. Vai tomando aquele famoso. Gradoff está no chão. Maquilar leva mais um de lobby. GTR. Já caiu o segundo. Já vem para avançar o Maquilar. E no suporte áudio vem muito forte. Vai complicar para nós. É questão de tempo. Pessoal da Carlos vem passando aquele famoso. Vai castigando. Você vem comigo. Já vai ativando aquele modo 1. E você não perde nada. Vai caindo mais um. Vai complicando. Ruxadão e samba. Deitou o outro. E o pessoal está com sangue nos olhos. Salto. Vai voltar segundo. Deitou mais um. Squad War. E o meu parceiro. Então aí já chegou os carros ali. Hot Wheels. E passou o carro. Não tem para ninguém. Então é complicado. Você está saindo de uma trocação. E já ir para outra. Então acaba complicando demais. Para ele sair. No caso da nós. Então vem com a gente. Que é tudo nosso. Na tela. Pessoal dos carros aí. Muito forte. Já vem para avançar. Olha a Maquilar avançando. Vai ativando aquele V8. Jump shot. Vai pegar mais um. Que isso. Já não deixou.